E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, hoje finalmente falando de Eternos e finalmente revelando os segredos que eu tinha desse trailer, que agora todo mundo já sabe, mas enfim, vamos falar agora desse trailer, e não só do trailer, mas o que você precisa saber agora sobre Eternos, o que é importante você entender pra saber o que que tá chegando no MCU no final do ano. E uma coisa que a gente sempre faz aqui é indicar materiais pra você também se preparar pra assistir as obras da Marvel sempre atualizados, e um deles eu vou indicar pra vocês aqui é o Screen Crunch, foi um canal que fez 71 referências ou coisas que você precisa saber sobre Eternos. O vídeo não foi um copy-paste de lá, já vou falando isso, tem muita coisa que não tem lá e tem aqui, é um vídeo em inglês, pra quem gosta de falar em inglês, só que eu gosto de salientar porque todo canal faz isso, todo canal faz a pesquisa e não cita a fonte, mas aqui a gente cita a fonte porque gosta de informar vocês e gosta de compartilhar o modo que a gente faz essa troca de ideia com vocês. Assim como nós temos nesse canal maravilhoso o infográfico de tudo o que aconteceu na Marvel até Vingadores Guerra Infinita. Tem um problema que aconteceu depois de Ultimato, que eu vou falar num vídeo de semana que vem, que é relacionado a um personagem muito especial da galera. E nesse vídeo a gente vai citar trocentas possibilidades de coisas que podem acontecer ou não no filme dos Eternos, mas pra você ficar ciente de onde que veio tal coisa, pra onde que vamos e tal. E pra fazer isso, a Marvel recorreu a Chloe Zhao, que é a diretora que venceu o Oscar, 300 mil Oscars na verdade, por Nomadland, que eu não gosto tanto, mas na questão técnica ela mandou muito bem. Talvez a proposta da Chloe Zhao em Nomadland foi um pouquinho diferente do que eu tava imaginando, mas impressionou até o Kevin Feige, pois o Kevin Feige disse que ela preferiu não usar tanto fundo verde nas cenas e preferiu a realidade das cenas pra mostrar a magnitude do que ela queria entregar com o filme. E a gente consegue ver isso já nesse trailer porque tem muita cena de externa que é bem bonita e bem uma pegada Nomadland nessa parte que ela sim mandou muito bem lá. E outro ponto, logicamente, destacar nesse filme é a diversidade, começando pela própria Chloe Zhao com origem chinesa, mas não só ela, porém mais dois atores também do elenco principal tem origem asiática. A gente tem dois negros no filme também, sendo a Lauren Hidloff, não apenas negra, mas também uma atriz surda que comunica por libras com as pessoas, além do Kumail Nanjimi, que é paquistanês, mas vamos colocar que entra na origem indiana da parada, esteticamente falando. E é muito interessante você dar esse contexto bem plural na formação principal dos Eternos ali, pela importância que os Eternos tem no contexto geral da história e que provavelmente eles podem ter no MCU. E pra falar sobre isso, eu vou dar um contexto aqui sobre uma HQ que eu li, é aquele encadernado da Salvat dos Eternos que foi escrito pelo Neil Gaiman e que é muito bom de verdade. Mas como eu disse, aqui a gente não é um canal especialista em quadrinhos, você vai ter muito mais canais que dão contextos de quadrinhos mais completos e tal, o que eu quero trazer é os contextos que podem ser úteis no cinema pra vocês aqui. Como por exemplo, que a origem dos Eternos vem dos Celestiais, que teriam aprimorado seres humanos ou então aprimorado primatas lá atrás, se utilizando de rochas tecnologicamente mágicas, que na verdade é o planeta Terra e que os Eternos na verdade são Eternos enquanto existirem o planeta Terra. Então vamos colocar que eles programavam as rochas para fazer essas criaturas para eles. Isso pode ser muito interessante, pois é um contexto bem legal pra trazer os Eternos de volta, pois pós-Bleep o mundo está bem desregulado, como a gente viu muito bem acontecendo no Falcão Sala de Vernal, provavelmente vai ver acontecendo no Loki, que aquele equilíbrio que existia antes do Bleep, ele meio que não está mais aqui depois de 5 anos, depois que o Tony fez todo mundo voltar. E trazer esse equilíbrio de volta pra Terra, assim como lá atrás os Eternos fizeram, é uma proposta interessante. Por que eu disse lá atrás? Porque a função principal dos Eternos deixado pelos Celestiais aqui é fazer com que o ser humano se aprimore e busque ser a maior versão de si mesmo pra fazer a humanidade avançar. Então os Eternos influenciaram várias gerações de humanos em vários locais com a sua figura humana, para que eles pudessem fazer a humanidade caminhar à frente. E com isso os Eternos não influenciaram apenas a essência humana, mas sim a história da humanidade, e que vai desde mitologias terrestres, como a mitologia grega, que é muito presente no contexto dos Eternos, como até na literatura, em obras e referências pequenas, assim, inclusive até o próprio personagem do Sprite, que no filme será a Sprite, teoricamente seria a influência principal para a criação do Peter Pan. E isso tudo se deve, por quê? Porque basicamente os Eternos estão aqui, talvez antes da raça humana, do Homo Sapiens, melhor dizendo, estar na Terra ou entender o que é a Terra. Mas o experimento dos Celestiais não parou apenas nos Eternos, pois eles também criaram os Deviantes na Terra, que, vamos colocar aqui, é praticamente o oposto dos Eternos. A começar que eles são mortais, e que eles são criaturas totalmente erráticas e bem medíocres, assim, chegando a, vamos colocar assim, gerar bastante atrito com os Eternos, incluindo até fazer experimentos com os Eternos, e isso gerou, talvez, um dos primeiros conflitos entre os Eternos e os Deviantes. Só que os Deviantes, eles vão dizer assim, procriam, assim como humanos. Então, tinha uma quantidade gigantesca de Deviantes para uma quantidade restrita de Eternos, que apesar de Eternos, de não morrerem, eles, digamos assim, que não tinham vida fácil, pela abundância e pelo volume de Deviantes que tinham. E de tempos em tempos, os Celestiais vinham para a Terra, ou talvez até pelos locais da galáxia que eles vão, julgar e avaliar os experimentos que eles criaram. E uma grande dizimação de Deviantes veio por conta de uma dessas avaliações, de um desses julgamentos, onde os Celestiais não julgaram eles corretos, e devoraram, que nem pipoca, vários Deviantes. E aí você ali, esse julgamento de Celestiais, a questão que eu falei lá atrás, de que eles meio que fizeram uma espécie de programática com os Eternos, em relação a rochas mágicas na Terra, e aí você tem uma explicação bem plausível de por que que os Eternos, nas histórias, parecem, de tempos em tempos, perder a memória, perder os poderes, ou então estar com eles desativados na sua programação. O que pode justificar, logicamente, eles ficarem omissos ao longo de todo o rolê do MCU que a gente contou até aqui. Que o MCU contou pra gente até aqui, melhor dizendo. Mas eu acho que tem outras justificativas mais plausíveis pra essa omissão dos Eternos ao longo do programa que eu vou explicar pra vocês. Mas o poder dos Eternos não é apenas essa questão que eu falei de serem imortais, eles têm poderes característicos bem específicos e muito mais fortes do que a gente tá acostumado a ver no MCU, e ao ponto de fazer uma coisa, digamos, peculiar, chamada Unimente. que é se unirem para ter mais poder ainda, talvez um poder quase igual a de alguns celestiais que permeiam a galáxia. E eles utilizam isso pra atingir seus objetivos. E é nesses momentos que é interessante a gente ver o diálogo desse pessoal com os celestiais. Mas tem a figura do Ajak, que eu vou entrar daqui a pouco, que é uma figura que consegue se comunicar, um Eterno que se comunica com os celestiais, mas eles, enquanto Unimente, conseguem fazer coisas dignas de se comunicar com os celestiais também, ou tentar. E por que os celestiais são figuras tão excomunais assim? Por conta de que eles são meio que as criaturas que deram origem ao universo nesse contexto do MCU, e os experimentos também, talvez deles, fizeram vários poderes especiais dos super-heróis ao longo dos anos no MCU, não só no MCU, mas na Marvel, nos quadrinhos principalmente, surgirem. Sei lá, uma aranha radioativa, um GNX, pode ter tudo, teste de celestial por trás. E eles são bem peculiares, você pega o tamanho deles assim, sei lá, os menores assim, tem cerca de um quilômetro de altura, mais ou menos, um negócio gigantesco e tal, assim. E eles, quando acordados, influenciam diretamente na vida da Terra. Apenas existindo eles fazem isso. Mas especificando aqui o contexto nos Eternos, efetivamente, eu vou passar um trecho aqui de quanto saiu lá atrás o elenco dos Eternos. Eu fiz um vídeo aqui comentando o lançamento no MCU, que eu vou trazer pra vocês aqui pra dar um contexto global dessa galera. Falando, basicamente, dos heróis que nós estamos confirmados aqui, ou vilões que estamos confirmados aqui, começamos por Richard Maiden, que é o Robb Stark do Game of Thrones, que vai fazer o papel do Icarus, que é o líder dos grupos Eternos, é o Eterno mais poderoso, já venceu várias batalhas, ele dispara rajadas de energia cósmica com os olhos, voa e ganhou apelido porque gostava de ver o pai voar, basicamente. de Ícaro, da mitologia grega. Ele também tem um poder muito louco chamado rajada azul, que é um poder unimente muito louco lá, que outra hora a gente explica, que eu não vou ter como explicar agora. Mas seguindo de antes, temos Jon Snow, que de Harrington, é, agora ele é o personagem antes do ator, né? Como o Cavaleiro Negro, que é inspirado nas histórias arturianas, teoricamente, ele não era pra ser o Eterno, porque ele seria o sobrinho do Cavaleiro Negro original, mas assume o posto, depois de mil tretas e paixões lá, resumindo, ele vai ser o Jon Snow dos Eternos. Angelina Jolie, como Tena, que é a Atena dos Eternos, ou seja, ela vai ser a Saori dos Eternos, totalmente ok, isso aí, perfeito. Lauren Hidloff, como Mikari, que tem super velocidade, tipo Flash ou Mercúrio, porém, no filme vai ser uma mulher, e o destaque vai para a atriz, que é a primeira atriz surda da MCU, ou seja, a primeira deficiência de interpretar um personagem da MCU, isso é bem legal. Seguindo adiante, temos Camille Najime, que fez o bom e polêmico de Big C, como Kingo, que é o Eterno inspirado em samurais. Sim, basicamente é isso. Não tem muita coisinha, ele é pelão também. Além dele, temos Brian Terhenwe, que é o Paperboy da Atlanta, como Fastos, que é basicamente o Ferreiro dos Eternos, entendeu? Foi ele que forjou a espada do Klingo. Também temos a Salma Hayek, de 500 mil filmes de comédia romântica por aí, como a Jack, que tem como característico principal ser incansável. Talvez até faça sentido quando ela começa a falar sem parar assim no filme e ninguém entende o que ela tá falando, mas todo mundo fica cansado porque com medo de ela ficar falando sem parar assim e medo de... Temos também Liam McCook, como Sprite, que é uma fusão de Sininho com Peter Pan inconsequente, que nunca envelhece e tem super força. Isso também justifica essa cara de pentelha que ela tá na foto aí. Temos também Don Lee, como Dilga Match, que talvez é o Eterno mais Eterno, digo, Eterno mais Antigo, porque acredita-se que Lee esteja por trás das histórias mais conhecidas da mitologia mundial, como a de Hércules, a de Sansão, a de Atlas, ele foi o cara que deu o start na parada toda. Temos Barry Krogan, como Druig, que é um Eterno que tem um grau de parentesco com Icarus, que respectivamente gera uma rivalidade com ele, e provavelmente ele deve ser o vilão do filme, apesar de ter pedido pro Instagram no Twitter que ele queria ser um herói da Marvel, mas talvez não tenha rolado, ou talvez sim, vamos saber. E por fim, temos Jemma-chan, que fez a Minerva do Capitã Marvel como Cersei, que é uma das mais recentes personagens a entrar pro elenco dos Eternos, que possui, além dos poderes apelões como todo mundo, os poderes de telecinese ou telepatia. Mas além disso, eu vou dar mais alguns complementos pra vocês, especificamente pra cada um, começando pelo Icarus, que ele também tem controle mental. Como eu disse anteriormente, a Jack consegue se comunicar diretamente com os Celestiais, corroborando, como eu disse anteriormente, faz total sentido você trazer a Salma Hayek como um personagem que não para de falar, ser uma pessoa que fala tanto, que é capaz de se comunicar com o Celestial. E confirmando o parentesco com o Icarus, o Druick também tem poderes de controle mental, só que ele não usa de modo, vamos dizer assim, tão correto quanto o Icarus usa. O Icarus usa pra, tipo, livrar as pessoas do perigo, tirá-las de cena. O Druick não. O Druick é capaz de virar presidente com esse poder. Atena, logicamente, tem todas as características presentes na deusa Atena, da Grécia, principalmente na questão de combate e tal. Ela é uma baita de uma guerreira, vale como um exército mesmo sozinha. E ela é filha de Zuras, que é a figura dos Eternos, que inspirou a Zeus. E sobre o Zuras tem uma coisa muito interessante, a gente vai falar ao final desse vídeo. Guarde esse nome. E apesar do Zuras não ter um ator escalado pra interpretar e nem confirmado como apareceu no filme, pode ser que o Gil Birmingham, ele seja o Zuras nesse contexto, porque no contexto dos Eternos aqui, o Zuras é uma peça importante e que até o momento não se revelou nas produções que... no tudo que envolve a produção dos Eternos. E que seria bem legal, pois o ator tem uma ascendência indígena. E complementando a questão da influência grega, a cidade fundada por Zuras para os Eternos viverem é Olimpia, que é referenciada totalmente ao Monte Olimpo. Todo esse contexto grego veio da cabeça de ninguém mais, ninguém menos que Jack Kirby. E isso é muito interessante, porque, cara, com certeza Jack Kirby vai servir como berço, não só na questão de história, como na questão estética também. Você tem ali os detalhes do uniforme apresentado no trailer, tem uma estética meio Jack Kirby ali. O Cavaleiro Negro nas HQs não é um dos Eternos, mas julgar que é um personagem que não tem uma fanbase a ponto de quebrar a internet chorando, se colocar ele como um Eterno, ele pode virar um Eterno no contexto do filme. Seria bem legal você colocar o Jon Snow ali como Eterno. e é legal também que foge um pouquinho do escopo ali de Grécia para trazer uma coisa mais medieval ali. A origem do Cavaleiro Negro é de Camelot. E por que isso pode ser importante? Pois, como eu disse, são cerca de 100 Eternos espalhados pela Terra. E vamos dizer assim que o Cavaleiro Negro não precisa ter uma conexão direta com esse pessoal. Ele tem uma origem ali voltada em Camelot, questão de passar um manto, com uma espada, todo cheio dos poderes e tal assim. No contexto, ele seria vamos colocar um bastardo em relação aos outros Eternos. E de bastardo, o Kit Hamilton já está cansado de saber como é que interpreta em cacharé perfeito. O personagem, o ó personagem da Sprite, ela também tem capacidade de fazer alucinações. Ela é meio um lock da parada ali, meio malandro na história. E isso é legal porque se for pegar o plot da KK do Neil Gaiman, ela fez isso para poder viver, para poder crescer efetivamente, porque a personagem da Sprite tem uma estética infantil, vamos colocar assim, pré-adolescente, eternamente. Imagine você ser uma criança de 11, 12 anos para o resto da vida. E ela utiliza desses poderes para tentar seguir em frente. Inclusive, pegando outro contexto dessa HQ, a Sprite deve ser uma estrela pop-team. Assim que eu já vi no trailer, ela cantando num avião lá e tal. O personagem do Gigamesh, por teoricamente ser um dos Eternos mais experientes de todo o contexto ali, comparável até às inspirações de Hércules e tudo mais, ele domina várias artes marciais ao longo de toda a história que foram praticadas, que foram ensinadas, que foram criadas. O personagem da Cersei, ele é capaz não apenas de, vamos colocar assim, modificar, transmutar coisas como criaturas também. Isso é muito interessante, pois tem alguns contextos bem legais que a gente pode colocar dentro da MCU para esse tipo de poder, como por exemplo, ela, que foi atriz da Minerva no Capitã Marvel, se a Cersei como Minerva lá no Capitã Marvel. Vamos colocar aqui que ela fez isso para influenciar de algum modo a Carol Danvers a despertar, aflorar seus poderes depois do contato com o Tesseract. Apesar que eu não acho que isso vai ser utilizado, mas justificaria se usar a mesma atriz em tão pouco tempo dentro do contexto do MCU. Na HQ, a Cersei também tem um romance com o Mikari, mas que no cinema será a Mikari. Isso é interessante, pois a gente pode colocar naquele contexto que se é especulado que vai ter uma relação LGBT no filme dos Eternos, faria total sentido. Além de gerar um triângulo amoroso também com o Ikares, que a gente vê no trailer, nitidamente, viveu algumas eras de amor com a Cersei. Essas eras no quadrinho do Neil Gaiman foi com o Mikari. Inclusive, a questão do ciclo é interessante, pois pode justificar de que toda a história é cíclica, o motivo de porquê toda a história é cíclica e também o motivo de porquê de tempos em tempos, os Celestiais vêm aqui na Terra para julgar alguma coisa ou então nos planos que eles vão. Vamos dizer que a cada vez que um Celestial julga, ele dá uma resetada em tudo, incluindo os Eternos. Mas fechando aqui sobre a Cersei, é interessante também porque nos quadrinhos ela tem uma relação com o Cavaleiro Negro. E aí você coloca os irmãos de Grand Drones para duelar pelo coração da donzela. É tudo o que o nerd mais gosta e quer ver. Falando agora sobre o teaser, começa com a música The End of the World, da, vamos colocar assim, performada por Skeeter Davis. Que é basicamente uma música que fala sobre fim de relacionamento e que o mundo ia acabar por causa disso. Algo que não diz muita coisa, mas para a galera que gosta de assistir o trailer construir teoria, já está 300 mil coisas pipocando assim, de que pode acontecer, por que foi escolhida essa música e tudo mais. Outra coisa legal de ressaltar aqui que provavelmente esse filme vai mais viajar para trás no tempo dentro do MCU. Pois como eu disse anteriormente, eles são eternos e eles estão ali bem antes dos homo sapiens. Então, eles estão há muito tempo por aqui. Salvo talvez dois pontos que isso não vai ocorrer em Eternos. Um, que se eles vierem depois do ocorrido de Tomsberg na Noruega quando os deuses nórdicos há 3 mil anos antes de Cristo mandaram o Tesseract para lá ou por acaso a série do Loki parar antes desse tempo ainda. Uma coisa bem pré-histórica e tal. Algo que é totalmente possível porque a gente já viu no trailer que ele está em Pompeia. E sobre Loki a gente vai falar bastante semana que vem. Fique ligado. Se inscreva aí e acompanhe o trampo da gente porque vai ser da hora. A gente tem que a figura do Fastos ali deve ser muito mais que apenas o ferreiro dos Eternos. ele deve ser um cara que manipula algumas coisas de modo palpável mais rebuscadas sofisticadas e que obviamente eles assim como nas HQs serão influências diretas aos seres humanos na Terra. Não só por conta do contexto que eu falei aqui mas por conta de referenciais visuais que a gente viu no trailer. Teaser ou trailer nunca sei qual que é o termo certo para isso mais. Como a adaga dourada e azul que é mostrada sendo entregue e foi achada de verdade em 1927 em uma tumba na cidade de Ur na Mesopotâmia. Acredita-se que essa adaga dourada foi criada há 2400 anos antes de Cristo e corroborando ainda com isso o trailer nos mostra uma representação da Babilônia que é uma das cidades mais antigas que se tem relatos no mundo na mesma idade mais ou menos da adaga e que está presente até na Bíblia. E como eu disse nessa brincadeira de misturar a história dos Eternos com a história da humanidade a gente tem várias coisas legais a ser exploradas aqui a gente já falou de Bíblia a gente já falou de mitologia grega mas até em grandes navegações pois a gente tem a cena da nave chegando ali para aqueles povos mais primitivos da terra e isso é algo semelhante ao que as colônias que foram colonizadas ao longo das grandes navegações imaginavam sobre o que seriam as caravelas chegando no horizonte em seus países algo que seria de outro planeta não sei nem como é que eles mediam o contexto de ser alien e tal assim mas os europeus relataram isso nos documentos inclusive o fato deles serem aliens é algo bem provável segundo rumores apontam em cima dos Eternos e simplificar um tanto de coisa que eu já disse aqui para trás e faria todo sentido no contexto da MCU visto que até o Thor que é um deus é alien e como eu disse essa questão de influência tem essa cena que vocês estão vendo na tela que tem 300 mil referências de coisas do mundo não só das eras antigas mas coisas mais modernas que você tem embalagem jogada aberta ali você tem um óculos 3D ali você tem estátua de grifo você tem esses gatos que parecia coisa de esfinge você tem um cálice ali que parece até o cálice sagrado Indiana Jones então você tem bastante coisa e vai ter gente até daqui a uns 3 meses achando referência no meio dessa cena aí mas complementando essa questão referencial e tem duas coisas interessantes nessa cena que são essas duas esculturas luminosas nos cantos da tela que parecem a representação do DNA humano isso seria legal para vamos colocar assim de um lado ser o DNA inumano do outro ser o DNA humano eles estudando isso mas vai ser perfeito para a galera que gosta de construir teoria falar que um desses é o DNA dos X-Men e que eles estão aprimorando a galera para jogar o elemento X na galera depois e se vai ter influência do mundo quem dirá do MCU obviamente vai ter várias referências do MCU ao longo desse filme de coisas que teoricamente os Eternos influenciaram dentro do contexto da Marvel como por exemplo os dois escudos que parecem muito com os escudos do Capitão América porém nesse ponto a gente pode ter o caminho contrário da situação de o MCU influenciar os Eternos de algum modo e por que que eu falo isso? pois existe uma história nas HQs onde o Capitão América encontra-se com o Gilgamesh que é um desses Eternos mais experientes e eles confrontam e lutam um tempo juntos a gente sabe muito bem que o Steve viajou no tempo no final de Vingadores Ultimato mas a gente não sabe para onde que ele foi a gente vai até fazer um vídeo semana que vem sobre isso mas e se em algum ponto ele voltou tanto mas tanto na história que acabou convivendo com o Gilgamesh e influenciou eles a fazerem os escudos parecidos com o deles e que acabou lá na frente influenciando o Howard Stark a fazer o escudo do Capitão América que a gente conhece acaba virando um limbo assim né um influencia o outro influencia o outro quem mandou fazer viagem no tempo agora aguenta mas isso também pode justificar a piadinha do final onde o Icarus falou que agora o Capitão América não é mais líder dos Vingadores ele pode assumir esse posto e só fechando a questão do teaser aqui aquele clarão que tem no meio de uma tempestade na Terra pode ser uma dessas questões ligadas aos celestiais eles chegando pra fazer um julgamento ou então obrigando os Eternos a fazer alguma missão qual seria essa missão? vamos falar daqui a pouco sobre ela uma possibilidade sobre ela mas antes de falar eu tenho só um contexto pra colocar que foi o teaserzinho que eu segurei o segredo na CCXP e que não é tão segredo assim vou colocar até o link da galera do Quebra-Ovos na descrição do vídeo pra você ver o relato da época que foi em 2019 faz 300 mil anos que isso aconteceu que a gente viu um clipe exclusivo de Eternos e até agora passou 2020 inteiro e quase metade de 2021 que a galera foi ver o que a gente boa coisa que a gente viu lá atrás e que na verdade só ajuda a reforçar algumas ideias colocadas nesse trailer como o Druick mandando um estão preparados pra galera a galera meio que achando ruim com ele mostra os Eternos em várias partes do mundo assim influenciando a galera mostra mais takes dos uniformes que você já viu e que tem naquela arte esquisita lá que todo mundo viu também mas o grande destaque nas cenas principalmente de combate era do Icares de combate corpo a corpo na maioria das vezes e quem protagonizava essas cenas ao redor do mundo na maioria das vezes era Cersei Atena lá que é a personagem da Angelina Jolie ela é mais misteriosa mais soturna e tal mas um personagem que aparece até andando de cavalo é a Jaque da Samarraic e que provavelmente vai ser a líder pelo menos intelectual dos Eternos ali que ela vão colocar comando a galera e dita as regras ali e fala que eles tem que atuar pra salvar a Terra porque a Terra mudou eles e eles devem muito a Terra por isso e proteger de várias ameaças mas antes de falar dessas ameaças ou melhor da ameaça eu vou pedir pra você curtir compartilhar favoritar sinalizar e se inscrever no Analisador que isso ajuda a gente bastante comenta aqui embaixo se eu falei alguma asneira se você tem alguma indicação legal de vídeo pra gente fazer aqui a gente quer trocar essa ideia com vocês inclusive falando trocar ideias semana que vem a gente vai falar bastante de Loki na outra semana estreia de Loki a gente vai fazer lives aqui toda quarta-feira à noite por volta das nove horas e também fazemos lives de Bad Bat seguindo os caminhos da força aos sábados às 14h30 geralmente no próximo sábado vai ser uma hora mas o horário normal é 14h30 então eu espero vocês pra conversar com a gente sobre essas coisinhas que o Disney Plus traz pra gente que a Disney traz pra gente e que dominam o mercado e a nossa conversa assim como quem dominou por muito tempo no MCU foi o Thanos pois antes dessa geração de Eternos já teve outra geração de Eternos e parece que antes dessa geração de outros Eternos teve outra geração de outros Eternos mas enfim não é tão longe que a gente vai na história a geração anterior a essa vamos dizer assim que a geração dos Uras ali que é o pai da Atena eles meio que divergiram porque o pai deles ali ele quis passar o comando dos Eternos na Terra e os Uras tinham um irmão Alar e na hora de passar esse comando meio que eles não se acertaram muito bem e então Alar decidiu povoar outro planeta outro lugar ele foi pra uma lua de Saturno junto com alguns deviantes e alguns Eternos e essa lua é chamada de Titã obviamente já fez a conexão na sua cabecinha e Thanos é filho de Alar ou seja ele é eterno ele é primo da Atena mas ele não é um Eterno ele acabou meio que virando um Deviante ele não foi agraciado com a graça de ser eterno porque não quiseram o universo não quis e fez ele virar um Titã doido mas por que esse contexto do Thanos é tão interessante pois talvez por conta deles que os Celestiais reativaram os Eternos depois de um tempo pra reequilibrar essa história que o Thanos estragou na Terra aqui todo esse desequilíbrio que ele gerou tentando equilibrar faz todo sentido você ter as figuras não colocassem que mais influenciaram a humanidade pra reequilibrar a Terra novamente que é o caso dos Eternos ou então que os Celestiais julgaram que era a hora deles voltarem pra enfrentar o Thanos mas acabaram chegando atrasados eu não duvido que isso aconteça porque dentro do MCU e aí agora eles tem uma outra missão que é reequilibrar tudo que rola na Terra ou talvez foi um chamado natureza um chamado da Terra o que vai ser mais da hora ainda da Terra clamando pelos Eternos pra que tudo seja reequilibrado e isso fecha um contexto legal fecha um cerco bacana que a gente perdeu de se fechar lá atrás por conta de pandemia que esse filme sairia muito mais próximo de Vingadores Ultimato e a história toda ficaria muito mais fresca na cabeça do pessoal infelizmente o mundo aconteceu e a gente perdeu esse contexto mas com vocês a gente não vai perder nada e ter sempre construído contextos bacanas pra vocês aqui explorando todas as obras do MCU então a gente já sabe curta, compartilhe, favorite, sinalize e se inscreva no analisador que a gente tá sempre falando de bonequinha da hora aqui e até